E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World M2000C, Mirage 2000C, como o título do vídeo aí diz reabastecimento aéreo. Eu ia fazer essa missão aqui no mapa da Síria, mas tive alguns problemas técnicos lá. Toda vez que eu colocava a aeronave a 16 mil pés, lá na missão ele sempre caía para 14, 15. Falei, está alguma coisa errada. Então eu vou fazer essa missão aqui no mapa do Golfo Pérsico. Só mostrar alguns detalhes aqui do Mirage, que é, sabe como é que é, né? Coisa de francês. Vamos configurar aqui, na verdade é configurado, só mostrar. Essa página aqui que é no editor, quando você cria a missão, ela é contada em libras, o combustível. Espera aí, só tirar isso aqui. O combustível aqui é contado em libras. Só que, aqui no painel da aeronave, espera aí, espera aí. Aqui no painel da aeronave, isso aqui é contado em quilogramas. Então do lado esquerdo aqui é o combustível interno e essa medida aqui do lado direito é o total de combustível. Esse botão aqui e esse, esse, não estão funcionando. E funciona assim. O combustível interno do Mirage dá 360. Eu acho que a medida seria 3.160 quilogramas de combustível em libras dá 69,666 libras de combustível. Se eu colocar um tanque de combustível cheio, a aeronave vai para 4.150. Copiou, Faria? Só que, nós vamos, aqui ele está com 6, né? Eu vou colocar um tanque vazio de combustível, que a ideia é justamente isso, reabastecer lá no ar. Olha lá, só um tanque vazio não vai alterar nada, porque não tem nada, só altera o peso da aeronave, mas isso é insignificante. Dizendo isso, ah é, o rádio. O rádio aqui da base eu vou colocar no preset 6, que é o 250-950. E o rádio do avião tanque é UHFVUHF. Eu vou colocar no preset 1. Dito isso, só mostrar o nosso avião tanque, que ele é muito importante. Eu escondi ele aqui. Beleza. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só isso, mas por aqui dá para explicar. Beleza. Vamos usar o KC-135MPRS. No A-Point 0, ele vai estar como tanque e vamos ter as configurações do Takan e a frequência do Takan. No A-Point 1, vamos também ter Starhawk como tanque. Aí vou colocar uma órbita de racetrack e a velocidade aqui é muito importante. Eu coloquei ela a 386 de velocidade e altitude de 16 mil pés. E o A-Point 2 também vai ser como tanque. Essa configuração aqui, para mim, é a mais importante. Dependendo do mapa, dependendo da altitude, quando você coloca o avião tanque, ele faz uma configuração padrão. E, às vezes, você chega próximo da aeronave e ela está muito rápida. Então, você tem que alterar aqui até achar uma velocidade aceitável para o seu treinamento. Como vocês sabem, é que o DCS não tem tudo mastigado. Aí você tenta pegar informação lá na área civil e as coisas não batem 100%. Só voltar aqui. Então, o que nós temos? Vamos ter, na hora que decolar, vamos ter 350 ou 360. E, quando enchermos o tanque, vai ter 450. Coisinha rápida. Então, o reabastecimento vai ser rapidinho. Vamos carregar a missão aqui. Espera aí. Só esconder esse cara, que eu não quero que ele fique aqui. Bem aqui. Beleza. Vamos salvar. Vamos carregar. Beleza, beleza. Já estamos, demos aqui da aeronave. Aqui há combustível total 31,50. Vamos dar uma olhada lá fora. Olha lá o tanque. A foca está vazia. Só fazer uma configuração do preset aqui. Preset 6. Enquanto isso, os manseiros respondem o rato. Freio aerodinâmico. Obrigado. Bora lá, pessoal. Perder tempo, não. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. É, filho. Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo, pessoal. Só para não perder a prática. E tem de praticar. Não tem jeito, não. Não é porque você fez um primeiro heavy e vai ficar só nisso, não, filho. Se possível, faça heavy em tudo que é a missão que você voar. Que na vida real é assim, filho. Vamos ver o que vai dar ali. Vamos dar uma pausinha aqui para o pessoal da torre autorizar, né? Esse é o básico, né? Só que no DCA, se disseram que esse sistema de rádio ia atualizar até o final do ano. Olha o birota. Nem não estava entrando, né? É por isso que eu estou na cabeceira 31 aqui. É, tem de entrar na pista. Você nem não autoriza, filho. Mirage 2000C. Treinamento de reabastecimento aéreo. Como eu expliquei no começo do vídeo aí. Coisinha rápida. Só encher um tanquinho ali e voltar. Enfield. 1-1. Request de descober. Enfield. 1-1. Você está preparado para a vanidade. Clim 300. QF 29. 2027. Vamos voar. Vamos voar. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que subir um pouco, né? Vamos ligar o nosso piloto automático aqui. Nossa mão na roda. E vamos acelerar um pouquinho. Tem problema em gastar combustível, não. Aí é só desligar isso aqui. Se bem que não faz diferença nenhuma. Cadê, filho? Só um protocolo de segurança. Vamos ver se ele responde o bingo aqui. Senão fica naquela chorança no nosso ouvido. Beleza. Esse botão aqui não funciona, não funciona. E esse aqui não funciona. Enquanto isso, a gente sobe aqui devagar, de boa. Dez mil pés. Descesso hoje. Esse ano deve lançar dois helicópteros. O H-64 Apache e o QA. Vamos ver se a gente pega para o menos um. Ainda vão ter de voar lá embaixo, pessoal. Vão ter de esquecer o jato por algum tempo. Vão ter de voar rente às árvores. É a melhor coisa do mundo, para quem não sabe. Não é só ficar aqui em cima, não. Lá embaixo também é bom. Ainda vão ter de voar lá no mapa do Cáucaso, né? Lá aqui é bom. Tem muita árvore. Ok. Chegando no Waypoint 2. Ao sol. Mirage 2000C. Treinamento de repastecimento aéreo. Espera aí, pessoal. Só... Deixar o nosso amiguinho aqui na posição confortável. Só configurar o Tacan aqui, que a gente já sabe qual que é, né? 33X. Baseado no começo do vídeo lá. Três. Três. Vamos colocar em AA. Beleza. 33X. AA. E aqui vamos colocar TAC. A nossa direita. A 30 milhas. Espera aí. Só virar para lá. Rapidinho. Que aí nós já ganha tempo. 30 milhas da nossa distância. Eu acho que é 30, né? Esqueci que essas medidas do Mirage aqui é meio esquisita. Só configurou o Rádio aqui no Preset 1. E a frequência é... VHF. Vamos ver que altura ele tá. O que você tá, Macebo? O que você tá, Macebo? Ou seja, 16 mil pés. Velocidade média de aproximação, 300. Então, eu vou ter que subir um pouquinho. Vamos queimar um combustível aqui. 16 mil pés a 23 milhas da minha esquerda. A minha esquerda. 14, 15. 15.4, 15.6. Tá bom. Vamos ver se a gente vê ele aqui agora. 20 milhas. A minha esquerda. Cadê você? Avião tanque. 17 milhas. Não tô vendo. Não dá pra ver. Tem que ser ninja pra enxergar alguma coisa num céu desse, né? Pera aí, pessoal. Já ele chega na visão ali. Pra mim, né? Pra vocês, eu acho que vai dar pra vocês verem, ó. Acho que eu já vi ele. Bem aqui, ó. Vendo meu HUD aqui. Tá vendo o ponteiro amarelo do mouse? É ele aqui, ó. É bem provável que vocês não vão ver. Tá bem aqui, ó. Vamos ligar... Liberar a sonda aqui. Bem aqui, ó. Se não, não conecta, pessoal. É esse mesmo. É ele aqui, ó. Vamos avisar que nós estamos aqui. Agora sim. Vamos reabastecer a aeronave. Já estamos com dois. 2.7. 2.7. Já, já ele grita. Ah, eu quero combustível. Mirage 2.000, c. Ré, abastecimento aéreo. Vai cruzar na nossa frente. Vamos reduzir aqui. O freio adinâmico desse aeronave funciona bem, viu? Então, você pode chegar bem próximo e freio. Opa. Também nem tanto, né? Beleza. Bora lá agora. Ah, o sol na cara ficou bonito demais, hein? Desce aéreo de reabastecimento aéreo. Mirage 2.000, c. Vamos chegar por baixo para não pegar nenhuma turbulência. Vamos subir o banco, né? Que não é bobo. Subir, filho. Viu? Freia mesmo, filho. Vamos pedir pré-contato mais próximo ainda. Olha lá. Já tá virando, cara. Ei, o pessoal gosta de fazer uma coivinha. Mais perto, senão eu não autorizo. Vamos ver aqui. Não autorizou. Mais perto. Opa, autorizou. Bora lá. Tira esse rádio aqui. Aquela esqueminha. Relaxa aí. Deixa os músculos de boa. Não adianta ficar tenso. Manete devagarzinho. Manche. Movimentos bem suave. E se desconectar aqui no mirage é normal, pessoal. Esquenta não. Bora lá. Bora lá. Assim que você conectar, ele vai adiantar um pouco. Esquenta não. Então, fica de oi aí. Senão, ele desconecta também. Acha um ponto de referência do lado direito. Naquele esquema. Visão periférica. Não olha para o sexto. Devagar. Vem devagar, pessoal. Estamos com dois. Assim que ele conectar, ele vai encher o tanque. Não precisa ficar olhando para o contador de combustível, não. Ele encheu o tanque, ele já avisa. Devagar. Devagar. Visão periférica, não olha para o sexto. Devagar. Lembra que ele falou 300? 200? Pega. Ha, 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 ha. Ai, ai. Devagar, mas nem tanto, né, bicho? Para lá. Pega. Pega. Beleza, pegou. Agora, op, op. É para adiantar um pouquinho, bicho. Isso. Chega para frente um pouquinho. Acha um ponto de referência com oi direito ali na lateral da aeronave e mantém essa posição. Se você for muito para frente, ele vai desconectar. Se você sair dessa posição onde você conectou, vai soltar, vai soltar. Aí ele solta também, bicho. Aqui é assim. Tenta manter uma posição confortável. Não adianta ficar... Olha lá. Vai soltar. Vai soltar, vai soltar, vai soltar. Vai, vai. Aperta, aperta, aperta. O que eu falei? Esquenta não, pessoal. Pera aí. Só desligar esse cara aqui. Pronto. Mas se tem que ficar, é crime, não é tenso, não. Bora lá de novo. Visão periférica, não olhe para o sexto, pessoal. E lembre-se bem, vai encher rapidinho aqui. Quando você menos esperar, já encheu. Soltou? Prebema não. Volta e conecta de novo. Está rápido demais. Visão periférica, não é para o sexto. Contato. Vamos tentar manter essa posição aqui, até ele encher. DCS World, Mirage 2000C, reabastecimento aéreo. Mão suave, pessoal. Mão suave, pessoal. O que eu falei? Olha lá. 4.150. Ele é rapidinho. Copiou, pessoal? Simplesinho, né? É, estamos com uma lua e vermelha. Isso não é bom. Ha, ha. Ia, ia. Vai faltar, vai essa. Vamos voltar. Ainda bem que é só reabastecimento. Ah, tem que checar o checklist. Vai ser para outro vídeo. Copiou aí, pessoal? Foi útil? É aquele negócio. Na dúvida, pergunte aí nos comentários aí, pessoal. DCS World, Mirage 2000C, reabastecimento aéreo. Como vocês viram, a coisa é simples e rápida. O Mirage carrega pouco mesmo. Esquece de dar o joinha e assinar o canal não, pessoal. Espera aí. 4 é para cá, filho. Bom, agora vocês ficam aí e eu volto lá para baixo. Valeu, pessoal? Obrigado. Foi. Foi.